Num domingo de clássico é sempre dia de Maracanã. E se for dia das mães, não tem problema. Elas também comemoram no estádio. Mães de tricolores e flamenguistas juntas. Mães brasileiras. Compose para registrar o momento em uma foto. No dia em que um beijo pode ser o melhor presente. Mas nada supera aquele chamego. E não foram só as mamães que mereceram parabéns aqui no Maracanã. O camisa 11 do Fluminense, o argentino Dario Conca, mereceu um parabéns duplicado. Primeiro por ser o aniversário antes do dia. E depois pela grande atuação na partida. Dois gols. E nos dois ele apareceu. No primeiro, o Conca bateu um escanteio perfeito para Fred marcar. Depois, Walter brigou pela bola no meio campo. Saiu da marcação e lançou para o argentino deixar Chiquinho na cara do gol. Ele é discreto, mas fundamental no esquema de Cristóvão Borges. A nossa saída é rápida na troca de passes e nas arrancadas do Conca. E ele tem conseguido fazer isso com o auxílio, claro, principalmente do Sobs e do Wagner. São jogadores de grande habilidade que facilitam isso. Mas o argentino tricolor arrancou aplausos. O rubro negro não teve a mesma sorte. Lucas Mugni ganhou a titularidade depois de entrar bem contra o Palmeiras. Mas, dessa vez, não correspondeu às expectativas. Deixamos de fazê-los. E no final, ali, numa jogada que mais uma vez nós bobeamos, o Fluminense fez o segundo gol. Mas eu concordo com vocês que o segundo tempo nosso foi bem melhor que o primeiro. A nossa obrigação era tentar vencer. Irmãos cada vez mais brasileiros. Um ainda corre atrás de espaço no time. O outro já se sente em casa, idolatrado pela torcida. E se na frente das câmeras, Conca é conhecido por sua timidez? Internamente, hum, coitado dos jogadores. É um dos jogadores que mais pega no pé de todo mundo. Inclusive, nessa concentração, o Fred sofreu demais com ele.